Cada um que tem um projeto no coração que só o Senhor sabe Cada um, meu Deus, que sonha Cada um que tem um objetivo E ainda que esse objetivo Seja um sonho Que pra família é um sonho perigoso Mas há um sonho de defesa De proteger as pessoas Há uma farda Há uma farda Que está sendo colocado nesse moço Porque a família fica Será que isso é isso que você quer? Perigoso Mas há um sonho no coração desse jovem Quando eu coloquei a mão nele Eu vi uma farda policial Eu vi um curso Eu vi uma provação Numa prova E ela disse Eu só aceito se o Senhor falar Porque se o Senhor não falar, Deus Eu não aceito Porque eu não quero perder O meu marido Ou o meu futuro marido O pai dele é policial civil E o sonho dele Passar a prova Já bateu papo comigo? Já conversou comigo? Nunca Nunca E você? Nunca Já vieram quantas vezes no culto? Segunda vez Segunda vez Na última vez você veio a rebelião? Não Não Oi? Não subiu Você não tinha subido E é combinado aqui? Falou pra algum obreiro? Falou alguma coisa? Combinado? Nada Nada Aceita que dói menos Deus Fala Deus Fala Tem gente que fala assim Pastor Como é que você vê isso? Como é que você olha pra uma pessoa? Irmão Se eu soubesse Eu montava uma escola de profeta Mas eu não sei É assim A gente olha Sente cheiro Por quê? Porque Pra quem quer ser profeta Fica ligado nisso aqui O profeta tem que ter os cinco sentidos aguçados Visão Audição Tato E paladar Quando a gente coloca a mão Sente alguma coisa Quando a gente vê Quando eu olhei pra ele Eu vi a ele todo fardado Só que é engraçado Que eu vi um medo no coração dela E Deus falava comigo Por mais que ela lute E falava Não acredito Vamos pra cima Esse é teu sonho Eu tô com você Mas há um medo No coração dela E Deus diz Prepara teu coração Prepara teu coração Porque é onde teu pai Tentou pisar E não conseguiu Porque teu pai Não foi aprovado em algo O pai dele fez a prova de delegado Mas não foi chamado Deus diz Eu tenho algo bem maior pra ti Prepara teu coração Porque eu vi uma prova sendo aprovada E também vi um diploma de uma faculdade Deus diz O direito é só uma passagem Porque é um sonho maior Porque esse rapaz Tem um princípio de honra na vida dele Que é uma coisa sobrenatural E todo dia Dentro do coração dele Ele tenta crescer e avançar Pra honrá-la Porque é um princípio de honra Dentro do coração dele Aprenda uma coisa homens Se vocês querem crescer Vencer na vida e avançar Honre as vossas esposas Porque homem que não honra a esposa Não avança pra lugar nenhum E Deus diz pra mim Esse moço é um presente que eu te dei Pra apagar todo o passado de dor na tua vida Porque muita gente da tua família Não tem ideia do que eu vou fazer contigo Prepara teu coração Porque eu vou mudar Muitos projetos seu Eu vou mudar Diz o Senhor E Deus diz Prepara teu coração Porque tá vindo um tempo De dupla honra E Deus diz Prepara teu coração E a tua mala Porque tu vai mudar também Porque eu vi a Deus Tirando o estado do Rio de Janeiro Deus diz É por pouco tempo Mas tu vai sair Mas tu vai sair Prepara teu coração Porque é um tempo de dupla honra Diz o Senhor Fui 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 Fui